Essa é a praia de Antunes, Maragogi, litoral norte do estado de Alagoas. Hoje dia é 14 de agosto de 2024. 28 graus está fazendo agora, pessoal. Um pouquinho de ventos fortes por aqui. E eu vou seguir pela praia de Antunes até a praia de Barra Grande mostrando pra vocês o dia hoje aqui em Maragogi. Pessoal, acabei de encontrar um amigo inscrito do canal. Esse de preto que estava aparecendo na tela no começo do vídeo lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Maravilha, né? Então vamos chegando aqui, pessoal, na parte dos quiosques aqui de Antunes, né? Essas estruturas de praia que tem por aqui. Aqui tem bastante quiosques. Você tem comidas e bebidas à venda nesse trecho. É o trecho mais frequentado da praia de Antunes, né? Aqui tem um pessoal que vende vários tipos de passeio. É deixar contato aí do amigo Eduardo que faz passeio de barco. A água está com a cubunita pra cá. Ali pra frente está um pouquinho mudado, mas só na beirada. Mas pra dentro do mar está bem bonito hoje. No vídeo de hoje eu vou passar aqui pela praia de Antunes, como eu já falei. Vamos até a praia de Barra Grande. A maré, ela está no nível mais alto agora, porém não é tão alta assim não. Não estou enganado, é 1.6 hoje. E a gente ainda fica com uma faixa de areia muito boa, né? Então tem marés que são assim, não tem muita variação. Ela foi 0.7 mais cedo e agora está sendo 1.6. Então, com a diferença aí de apenas 90 centímetros, né? Então é pouca coisa de diferença. Vamos passando em Antunes e mostrando pra vocês essas estruturas aqui. Mais uma vez repetindo, tem vários tipos de passeio que saem aqui de Antunes. Além dos cenários também. Vocês sempre veem quando a gente passa aqui em Antunes. Olha aí, vem daí. Hoje não dá pra pedalar não. Pelo menos nesse trecho aqui está bem apertado, né? Então não dá pra pedalar. Vamos passando e mostrando pra vocês a movimentação. Olha os cenários aí. Você paga uma taxa bem pequena aqui daquela sorte top. E o mar hoje está muito bonito nesse trecho. Então, pessoal, 28 graus, né? Até a gente ver as notícias que no sul e no sudeste está bem frio. Aqui não tem nada de frio. É claro que o vento hoje está um pouquinho mais forte. Dá aquela amenizada aí no calor. Mas nada de frio por aqui. Então, pra você que está aí no sul e no sudeste com esse frio todo. A gente tem que ir embora pra cá. É aqui que está quentinho. Então, meu povo, praia de Antunes, pra chegar nesse trecho aqui. Você não consegue vir com o carro até a beira do mar, não. Você tem que deixar o carro lá na rodovia. Estacionamento em média 20 reais. E daí você vem caminhando. Caminha cerca de 700 metros até chegar na praia. Nesse trecho aqui, né? Se você quiser ficar na parte aqui dos guarda-sóis. Se você quer pegar algum restaurante mais ao norte. É claro, os restaurantes têm estacionamento. Então, lá pra trás, ó. Mais pra o norte. Vocês têm estacionamento. Que custa 20 reais. Com ducha e banheiro, né? E tem também os restaurantes. E você pode ficar no estacionamento dos restaurantes. Se você é cliente, né? Tem um estacionamento lá. E, é claro, tem os estacionamentos privados também. Que são somente estacionamentos. Por apenas 20 reais. Aí, esses estacionamentos são à beira-mar. E os restaurantes também são à beira-mar. Então, pra você que não quer andar muito. Você pode ficar no restaurante lá. Também lá na parte sul da praia. Tem um quiosque também que tem estacionamento. Só pra você que quer saber os acessos aqui, né? Claro, tem uma rua aqui. Pra quem tá de pé não paga nada pra entrar, né? A questão é quem tá de carro. Aí, vocês têm aí que desemborçar aí o dedo do estacionamento. Nesses casos. Mas aí, pessoal. Praia de Antunes, hoje, praticamente, eu posso dizer que é a praia mais famosa de Maragogi. E daí, muita gente, quando fala em Maragogi, pensa em Praia de Antunes. Mas, é claro, Maragogi tem 10 praias. E a Antunes é apenas uma delas, né? Claro que tem águas belíssimas, belíssimas, belíssimas. Mas, hoje, na atualidade, em questão de paisagem, existem praias mais bonitas do que Antunes. Antunes se transformou muito ao longo dos anos. E a sua paisagem, né? Tô falando da areia pra cima, não da água. Mas, a sua paisagem da areia pra cima mudou muito. Muito, 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 muito. Então, já não é a mesma coisa. Continua sendo uma praia bonita, mas não é como era antes. Então, sempre que você vê alguma foto aqui de Maragogi, é bom procurar saber a data, né? De quando foi aquela foto. Aí, o rapaz do Kate, o Kate Sanford. Então, muita coisa muda, né? O turismo vai crescendo e muitas fotos que você vê há 4, 5, 6 anos atrás, já não vai ser a mesma realidade quando você chegar aqui hoje. Então, é bom ver direitinho aí a questão de quando foi aquela foto. Então, meu povo, é isso que eu tava falando pra vocês. Mas, aqui no canal, são vídeos, né? Você vê aí, ó, imagens em 360 graus. Daí, dá pra você entender bem como é a praia. Tem trechos da praia que não tem muita coisa na areia, né? Como esse aqui, ó, vejam. Aí, é uma areia mais clarinha. É característico aqui de Antunes, essa areia mais clarinha. Muito bonito. Aqui, as construções são bem mais pra trás. Esse trecho aqui não tem construções na beira da praia também. É bem verdinho, né? E a maior parte da praia de Antunes aí... Nossa, que 100% da praia de Antunes aí é a vegetação de restinga, ela é bem preservada, né? Isso deixa mais bonito o cenário. Mas, é claro que quando a praia era mais deserta, era mais bonito. Mas, é claro também que o turista, quando vem, ele precisa de estrutura, né? E daí, tem bastante estrutura pra vocês, além de pousadas, casas pra alugar. Tem casas aqui com preços bem baixos. Então, não é porque em Antunes que tudo é caro de jeito nenhum. Aqui tem casas com preços bem bons, viu? Pra você que quer alugar casa aí pra família. Ah, aqui tem uma faixadaria boa. Eu vou dar uma pedaladazinha pra adiantar o vídeo, porque eu quero chegar até Barra Grande. Hoje eu quero fazer essas duas praias, Antunes e Barra Grande. As duas mais conhecidas aqui de Maragogi. Eu tô ao norte do centro da cidade. Cidade de Maragogi é uma cidade pequena. Fica mais lá na frente. Estou cerca de uns 7 quilômetros do centro, mais ou menos. E é uma praia da área central lá, né? Que era bem famosa antes. O pessoal só conhecia mais ela. Essas daqui não eram tão conhecidas assim. Tem uma pousada de spa. Ali mais na frente tem o hotel aqui de Antunes, o Brisa. E essas praias ao norte ficaram conhecidas aí de alguns anos pra cá, né? Então, consequentemente, quando as pessoas foram descobrindo que aqui a água era mais azul e tal, e tinha bancos de areia e coisas diferentes, aí começaram a abandonar a área da praia central pra vir pra esses lados. Aí começaram a ouvir os investimentos. E daí essa área aqui era bem verdinha, somente com coqueiro, sem tantas construções, hoje vai crescendo e crescendo e crescendo a cada dia, né? Inclusive essa área aqui é uma área que mudou muito nos últimos anos, onde nós vamos passar agora, que é onde tem os dois coqueirinhos inclinados. Antes desse hotel aí não tinha esse tanto de guarda-sol, nem tinha muitos vendedores aqui nesse trecho, eram poucos. Mas depois desse hotel aí aumentou e muito a movimentação aqui nesse trecho da praia. É claro que os coqueirinhos já atraíam pessoas pra tirar fotos, né? Mas agora olha a diferença, né? Então é isso que se trata, porque, por exemplo, eu tenho no meu Instagram uma foto de 2021, que não existia ainda esse hotel funcionando, e daí não com esses guarda-sol e as fotos que você tirava dos coqueirinhos era bem diferente. Então tem todos esses detalhes aí, né? Por isso que é bom você ficar atualizado. Escreve no canal, ative o sininho que você fica por dentro das coisas aqui. Aqui é o pessoal alugue a bicicleta, é a Movela. Aqui é a bicicleta aquática, né? E nós vamos seguindo por aqui afora. Inclusive aqui em Maragogi tem esse pessoal aí da Movela, o que eles fazem é o passeio guiado aí. Se você também quiser sair das praias, ir pra alguma bica, tomar um banho de riacho, alguma coisa do aluguel, essas coisas, eles fazem esse tipo de passeio também. Passeio guiado, né? Então esse é o hotel aqui de Antunes. Os coqueirinhos estão bem ali do lado. Tem muitos cenários aí pra tirar fotos. E aí, beleza? Beleza? Tamo junto! Então meu povo, cenários aqui pra tirar fotos. Vocês vão vendo. E ali, os coqueirinhos aqui de Antunes, olha aí. Então esses são os coqueiros com balança aí. Aquelas fotos famosas do Instagram, né? E aqui é o último quiosque de Antunes. E depois a gente já vai entrar na praia de Barra Grande. A água tá sensacional. Deixa a nuvem sair da frente. Tá sensacional a água hoje. Pelo menos nesse trecho aqui. A gente tá falando do trecho que eu tô filmando, né? Porque quando o vento tá mais forte assim, tem trecho de praia que mexe um pouquinho, né? Mas aqui tá top. Então você que vem a Maragogi sempre tem semente. Chuva e vento pode mudar a cor da água. O vento pode... Como o vento pode mudar de direção de um dia pro outro, né? De um instante pro outro. Então a água pode mudar de cor também. De um dia pro outro. De um instante pra outro. Epa, a onda quase... Agora eu vou ter que andar. A parte que tá mais firme. A onda tá chegando. Mas vamos lá. Vamos seguindo. Essas bicicletas aqui que as moças alugaram é da Movela. Eles alugam bicicletas e você consegue pedalar pela praia afora. Eu sei que é deles por conta do modelo da bike e tem adesivo também. Então você consegue pedalar pela praia e você consegue também fazer alguns passeios guiados aí. Pela zona rural e pela praia também. Agora nós estamos na praia de Barra Grande. Aqui pra frente é tudo Barra Grande. É um caminho de morrer, mas não tem caminho de morrer aparente numa maré dessa altura. Olha quanto é essa água. Tá top, né? Sensacional. Esse trecho não tem construção nenhuma entre Antunes e Barra Grande. A caminhada entre as duas praias é fácil. Muito fácil. É muito perto. É uma do lado da outra. Então não existe dificuldade alguma. De você caminhar entre Barra Grande e Antunes. Inclusive eu também deixo uma dica, né? Que se você não quer pagar estacionamento. Não quer caminhar da rodovia até a praia de Antunes. Deixa o carro ali em Barra Grande. Tem área pública ali. Uma rua pública, né? Você paga ali o estacionamento. Quer dizer, você para seu carro na rua ali. Não paga nada de estacionamento. Vem caminhando. É um pequeno trecho, ó. Dali até aqui no coqueirinho de Antunes. Tu vai gastar aí no máximo, no máximo uns 10 minutos. Tu vem bem devagarzinho. Então vejam só como o Antunes está bem aqui na frente. Vejam só. Bem pertinho, né? Aí vocês veem ali, ó. Os guarda-sóis do Brisa. Você vê ali o pessoal que trabalha na beira da praia. E vocês veem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Deixa eu ver se consigo mostrar ali, ó. Por trás dos guarda-sóis vermelhos. Os dois coqueirinhos, ó. Está aí na placa de cuidado lá. Aquela placa lá sobre o maré alto. Então ali, vocês têm os guarda-sóis, né? Só para ter ideia. Aí depois dos guarda-sóis, tem os coqueirinhos. Aqui, um terreno que não tem construção. Agora, novamente, deixa eu aproximar ali da frente. A praia de Barra Grande e suas estruturas, né? Aqui também é praia de Barra Grande, porém ali é onde tem as estruturas. Mas, vocês percebem que a parte de Barra Grande está um pouquinho mais vazia. É sempre assim. Quando o Caminho de Moisés está no dia aí, vocês conseguem uma movimentação bem grande ali na parte do Caminho de Moisés. Mas aquele trecho ali de Barra Grande é mais no verãozão, alta temporada. Porque na baixa temporada tem dias que é bem tranquilo. Principalmente assim durante a semana, né? No final de semana tem um pouquinho mais de movimentação. Mas assim, ó. Esse trecho aqui é pra quem procura mais sossego. Então vocês viram, né, meu povo? Ó, Barra Grande, Antunes. É muito perto, pessoal. É uma coladinha na outra, né? Então eu gosto de explicar isso porque vocês não sabem o tanto de perguntas que eu recebo sobre essa questão. Porque muita gente vai ficar hospedado em Barra Grande e quer ir até Antunes. Muita gente vai chegar em Antunes e quer dar um pulo em Barra Grande, né? Então por isso que eu gosto de falar sobre isso sempre que passo aqui. Então eu vou pedalar lá de novo que eu acho que a arinha está mais firme aqui. Se eu não estou lá, vamos embora. Tá tipo uma... Sei lá, não sei como é que chama. Se são partículas, uma neblina. Não sei como é que é em cima do céu porque o céu não está tão azul. Se fosse um negócio, sei lá, um negócio meio cinzento no céu. Principalmente pra aquele lado ali, ó. Não sei como é que se explica isso, não. Mas é só pra vocês entenderem, né? O céu não está totalmente, totalmente limpo, não. Tem tipo uma neblinazinha, alguma coisa assim. Pode ser algumas partículas de água, não sei, não entendo bem. Mas vamos lá. A água está sensacional aqui em Barra Grande, viu? Sensacional. Esse barquinho é bem bonitinho. Já filmei ele algumas vezes lá dentro das piscinas de Antunes. A gente fica assim na areia. Tem gente que gosta de entrar pra ter mais fotos, né? É bem bonitinho. Ó, pessoal. Mas como eu venho falando, né? O mês de agosto vem surpreendendo, né? Estamos já no dia 14 aí. Nessa quarta-feira. E o tempo continua ótimo por aqui. Então é uma maravilha. Pra quem... Fugiu aí da alta temporada pra pegar aí... Uma baixa temporada com preços mais em conta, né? E ficou com medo da chuva. Chegou aqui e pegou. Foi dias ensolarados. Água bonita. Foi bom, né? Isso é bom demais. Pelo menos até agora, dia 14. Está sendo sensacional. Então é aqui a Praia de Barra Grande. Começam suas estruturas. Opa! E vamos continuar o nosso vídeo, meu povo. Encontrei mais inscritos do canal por aqui. É sempre uma honra encontrar o pessoal que me acompanha, né? Agora vamos seguindo. Tem um pouquinho de sargaço a mais aqui. Ali atrás não tinha tanto. Mas aqui já tem um pouquinho a mais. Natural. O vento está forte. Arrasta muito sargaço pra cá. Não tem jeito. Praia de Barra Grande e suas estruturas. Esse trecho de Barra Grande aqui. Você tem uma faixa de areia boa. Lá pra frente a faixa de areia diminui por conta que tem muros na beira-mar, né? As construções é um pouquinho mais pra dentro. E acabaram que tiver que fazer muros pra segurar as ondas do mar. Eu já filmei várias vezes. Maré alta aí. A onda arrebentando com tudo. Vamos ver se eu consigo fazer algum outro vídeo assim semelhante. Na próxima semana, se der, né? Eu gosto de me divertir na maré alta. Então vamos seguindo, meu povo. Barra Grande se destaca aí. Por ter uma estrutura bem completa, né? Bem grande. Fora em poucas pessoas hoje. Barra Grande está sem mais movimento aí. Como eu falei, alta temporada, verão, final de semana. E também tem a questão das marés, né? Próxima semana a Barra Grande vai estar bem movimentada. Aqui vai ter marés 0,0. Tem maré menos 0,1. Ou seja, abaixo do nível 0,0, né? Se vocês veem como é. Eu já fiz vídeos aqui na última que teve no ano passado. Esse ano vai ter de novo. E eu quero registrar novamente pra vocês. É uma Barra Grande. Tem múltiplos de praia. Receptivos. Tem pousadas boas. É uma área urbana. Tem mercadinhos, farmácia, padaria. Tem postinho de saúde. É uma estrutura boa. Pra quem fica por aqui. Então, além da cidade de Maragogi, né? Existem três distritos. Um deles é Barra Grande. O outro é Peróba e o outro é São Bento. São áreas urbanas. Um pequeno comércio. Estruturas aí pra os turistas. Então, pra você que vem pra Maragogi e não quer ficar na cidade, tem esses três distritos também. Vai te dar aí um suporte legal. Por conta aí das suas estruturas, né? Já vamos seguindo aí. Até mais na frente. Mostrando aqui Barra Grande. Tá bem parado hoje. Bem tranquilo. Poucas pessoas. Tá bem vazia as barracas. Mas acredito que na próxima semana vai estar mais movimentado por aqui. Um dia que movimenta bem aqui a Praia de Barra Grande é o feriado do 7 de setembro. Feriado sempre movimenta bem aqui a Praia de Barra Grande. Eu chamo o 7 de setembro aqui da abertura do verão. Embora no calendário não seja, né? Mas pra mim é. Mas desse jeito as estruturas de praia eu vou até ali mais na frente quando tem os muros pra terminar esse vídeo de hoje. E assim vocês ficam informados de como tá o tempo de como tá Maragogi. Faço o vídeo aqui e posto no mesmo dia que é pra você ficar por dentro aí. Como tá Maragogi. Tá bem paradona a Praia de Barra Grande de hoje, viu? Nunca mais tinha visto a praia assim. Bem paradona mesmo. Acho que é porque Barra Grande tá alimentado por agência de turismo, né? A agência só quer vender passeio pra cá quando tem passeio pra piscina natural. Aí acaba que muita gente acha que Maragogi só tem piscina natural pra visitar. Aí não tá o problema. Mas daí, pessoal, mesmo se for um dia assim que não der pra ir pra piscina natural, mas Maragogi continua lindo. Tem gente que fica me perguntando no dia que eu vou não tem passeio pra piscina. O que é que eu vou fazer em Maragogi? Pelo amor de Deus, chão. A única coisa que não dá pra ir é nas piscinas. É somente. O resto continua a mesma coisa. As águas morninhas, azuis, bonitas, as praias incríveis, a comida gostosa que temos aqui, o atendimento da hoteleira e das pousadas e tal, continua a mesma coisa. Não muda nada. Os outros passeios funcionam normalmente. Inclusive, quem quer fazer passeio de lancha tem passeio de lancha, só não tem pra piscina. Então você que vem, não é tipo Maragogi vai mudar da água pro vinho só porque não tem passeio pra piscina natural. Não é bem assim, não. Continua sendo Maragogi com as suas belezas incríveis. Então, eu deixo essa dica aí. Não deixa de vir pra Maragogi. Já que eu não consigo ir num dia que dá pra fazer passeio pra piscina, eu não vou pra Maragogi porque Maragogi não presta. Não é bem assim. Então, as agências de turismo, muitas, né, botam isso na cabeça do povo. Só quer trazer o povo pra cá se tiver passeio, né. Até porque é um deles mais lucro, né. É vendendo os transláticos por comprar o passeio de lancha com a Tamarã pra ir até uma piscina natural, né. Acaba que aqui muitas praias ficam assim, ó. Mortas, vazias. Quando não tem essa questão aí dos passeios pras piscinas naturais. Aqui o tratorzinho passou, tirou o sargaço da praia como vocês vão vendo. Tem um trator da prefeitura que sai fazendo a limpeza. Então, Maré Morto tá bem tranquilo por aqui. Quando a maré tá viva, a maré é mais alta, a onda bate com força nesses muros. Eu tenho vários vídeos mostrando, né. E já tô contado de fazer mais. Eu gosto de tomar banho por aqui. Fica bem fundo. Eu gosto de tomar banho por aqui com ondas fortes. Mas vamos lá. Eu vou encerrar meu vídeo aqui de cima desse murinho. Uma vez eu caí aqui e pisando ali. Tava a maré cheia, né. Achando que tava raso. Caí meu celular. Tava um pouquinho meio aberto. Entrou água. Perdi o celular. Uma das histórias de prejuízo que eu tenho com o equipamento. Vocês não sabem o tanto. É, mas faz parte, né. Aqui estamos nós, meu povo. Mecenário maravilhoso. Praia de Barra Grande. Vim lá da Praia de Antunes. Eu quero agradecer aí a presença de todos. Olha só. Antunes lá no horizonte de onde eu vim. Foi esse o percurso que eu fiz. E um pouquinho mais pra lá, né. De onde eu comecei. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tá aí. Dia 14 de agosto de 2024. É assim que tá o Maragujo de hoje. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.